Falo também sobre o Palmeiras que cobra, com a ajuda da polícia, 127 milhões de reais da WTOI, referente ao estádio. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores e finanças. Você não pode perder o vídeo de hoje. Fala aí, pessoal! Sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sem perder tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Estou colocando na tela os seis jogos da Copa do Brasil que acontecem à noite. Vou dar os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Fortaleza e Palmeiras para mim da empate. Mesmo resultado de Bahia e Santos. E também empate para Cruzeiro e Grêmio. No confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro, adivinha? Mais um empate. Já o Botafogo, na minha opinião, vence o Atlético Paranaense dentro de casa. Temos também Internacional e América para mim da Colorado. E você manja de futebol? Gosta de brincar de palpitar? Então pegue agora mesmo o link da aposta ganha que eu vou deixar no comentário fixo. Faça seu cadastro e boa sorte!